Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou aqui para jogar mais uma vez com vocês Snake Rivals Hoje para mostrar para vocês a minha nova skin raríssima, velho Que eu consegui abrindo os baús e jogando bastante Essa skin maneirona aqui, da cobrinha Grifo, cara, muito legal mesmo Uma cobra meio águia, meio leão, muito maneirona e muito legal Bora então testar a minha nova skin maneirona? Vamos jogar aqui e vamos jogar a partida Batalha Real Que é aquela partida lá que o último a sobreviver vence a partida, velho Muito legalzona mesmo e muito disputada Vamos lá, vamos esperar os jogadores maneirões entrar para a gente detonar todo mundo E vencer com a nossa cobra Grifo Maneirona Vai começar a partida maneirona e eu sou uma cobrinha que vai sair de um ovo, velho Dois, um, comecei a partida, beleza Comecei com as bolinhas de fogo e posso tentar dar headshot nos meus inimigos maneirões Caraca, melhor skin desse cara aqui maneirão Acertei headshot, boa Sera aqui, cara Cadê o headshot? Cara, eu quero usar meus headshots antes Ah, headshot Segundo headshot, velho Tô bom nisso de headshot, cara Cadê o novo amiguinho para a gente tentar dar um na cabeça dele Acertei, caraca Mas matei ele, beleza Tá, agora vamos tentar achar outras boladinhas com surpresas maneirosas Outra bola de fogo, velho É um sinal, cara É um sinal Ele, virei Boa demais, velho Você, amiguinho Ah, seu besta Estou aqui, cara Vamos crescendo enquanto o mapa vai diminuindo Cuidado, cara Cuidado que tá cheio de minhocas maneironas no mapa É bater em alguém e morrer Igualzinho no slither, igualzinho no armate, velho 22 minhocas restantes Vamos tentar ficar em primeiro lugar Com a minha minhoca nova A minhoca raríssima Minhoca grifo Cuidado Matei Boa, corre pegar Corre pegar a massa Batei outra Pega toda a massa Agora volta Pega mais massa E tem apenas 14 minhocas restantes E eu tô no meio delas, velho Ele me deu outra Não, 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 não Nossa, que coisa ruim Beleza Vamos seguindo aqui Cuidado 10 minhocas restantes Cuidado Nossa, que difícil Faz a curva Caraca Morreu outra Beleza Nossa, velho 9 minhocas restantes Tá bem difícil E tá ficando muito apertado o mapa Não importa você ser grande nesse jogo aqui Nesse tipo de partida O que importa é você sobreviver O último é sobrevivente O último é sobrevivente Vence a partida Nossa, corre Caraca, velho Caraca Morreu um gigantesco ali Meu Deus Ele me deu um gigantesco Sai, sai, sai Ele me deu outro Boa Cara, eu não posso ir na lava Eu tinha que pegar toda aquela massa Que eu consegui O que é aí? Venci a partida Com o meu grifo maneirão Massa demais Primeiro lugar, velho Boa demais Deixa o like E se inscreva no canal, velho Se você gosta desse tipo de joguinho maneirão Galera, eu quero dar uma modificada No meu grifo maneirão Uma patinha pra ele, ó Olha que legal, velho Patinha Comprei uma patinha pro meu grifo maneirão Vamos colocar nele Tem dinheiro pra mudar a cor? Não tenho grana pra mudar de cor Vamos com essa cor mesmo Pronto Bora O que dá pra fazer aqui? Personalizar Partes Ah, dá pra colocar mais Vai duas Duas tá bom Pronto, beleza Bora jogar mais uma partida de batalha real Bora começar a partida, hein E é 50 jogadores É jogador pra caramba Na última partida eu consegui chegar em primeiro lugar Vamos ver nessa partida aqui Começou a partida, beleza Vamos usar aqui nosso imã Vamos pegar um monte de massazinha pra gente crescer Mas lembrando que o tamanho não muda nada nesse estilo de partida aqui O que muda é você chegar e ficar em primeiro lugar Como que você fica em primeiro lugar, cara? Não morrendo Você tem que durar a partida toda E olha que legal As patinhas Ai, matei um As patinhas que eu comprei, velho Fica muito legal Olha isso Legal demais Vamos lá Minha minhoca Grifo Maneirona Com as patinhas Cuidado Sobrevivendo Vai ficando cada vez mais apertado E a minha minhoca maneirona Tá aí Vivona da Silva Então galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca Passarão Por que minhoca Passarão? Porque é um pássaro Com um leão Comenta aí embaixo Minhoca Passarão A minhoca Tem um pássaro E um leão Nossa Faz a curva Caraca Meu Deus Falta 10 participantes E eu com a minha minhoca Passarão Estamos vivos Nossa Cuidado Cuidado Caraca Esse peixe Que maneirão Nossa Elibirei Boa Porra de participantes Vamos lá Minhoca Passarão Nossa Vai diminuir o mapa Caraca Caraca Meu Deus Velho Nossa Tão sobrevivendo Aqui Elibirei um ali Não vou voltar Pra matar ele Pra pegar a massa dele Não adianta Meu Deus Velho Caraca Tem umas skins Muito maneiro Cinco participantes Todo mundo Gigantão Oh Louco Velho Travou Cuidado Quase Que eu morri Morreu Gigantesca Três participantes Meu Deus Do céu Conexão Tá ruim A minha internet Tá ruim E tem só mais dois Pra eliminar Meu Deus Velho Umas estrelinhas Maneirão Meu Deus Meu Deus Velho Caraca Tá difícil Ai Caraca Tá difícil Tá muito Apertado A minhoca Essa minhoca Rato Tá muito Gigantona Meu Deus Velho Meu Deus Velho Meu Deus Velho Lascou Cara Lascou Que ela tá Muito Grande Caraca Velho Ai Meu Deus Do céu Nossa Velho Fiquei em segundo lugar Tava muito difícil O cara Jogou bem demais Pelo menos Consegui pegar Em segundo lugar Massa demais Beleza Consegui chegar Em primeiro lugar De uma partida E em segundo lugar Nessa minha segunda partida Ganhei uns troféus maneirão Beleza Velho Tô cada dia melhor Neste joguinho Bem legalzão Meu objetivo aqui vai ser Conquistar várias skins Que é difícil que mais conseguir Essas skins Olha que skin massa Essa daqui Tem muita skin maneirona Então muito obrigado Por assistirem Deixa o like Não se esqueça de comentar Nossa palavra secreta Valeu E tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti